Bando de vagabundo, bando de vagabundo, ah ficou ofendidinho? Gostaria de chamar a polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Está suspensa a sessão, está suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Sessão suspensa aqui no plenário do sistema militar. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.